Muitas vezes somos lembrados nós indígenas como índios folclóricos, assim, só pela imaginação. Então, a gente vem lutando para levar dentro da sociedade não indígena, fora das aldeias, levando nossos conhecimentos, nossa sabedoria, a forma de ensinar as crianças. E mesmo a gente aprendendo do não indígena, essa ferramenta que está presente dentro das aldeias é uma forma de levar nossos conhecimentos também, como os aparelhos celulares a gente usa para o nosso trabalho do dia a dia, para compartilhar nossos trabalhos, nosso modo de vida. E o pessoal vai conhecendo esse trabalho. E, através dessa oportunidade, hoje estou participando dessa live, trazendo essa contextualização dos povos indígenas em geral. e mais eu falo mais do meu trabalho do povo Guarani, porque tem muitas indígenas, edininhas de outras regiões, que falam diferentes idiomas, né? Então, eu falo mais da cultura Guarani que está presente aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito feliz também, agradecido pela oportunidade, a gente vai transmitindo nosso conhecimento, né? E um dos nossos trabalhos aqui dentro das aldeias foi com a parceria da USPIS, que a gente fazia nossos relatos através das tecnologias, através do tablet, que eles disponibilizaram para a gente fazer um trabalho remoto, assim, para a gente registrar nosso trabalho dentro das aldeias. a história, a escrita do Guarani para o português. E as crianças aprendem as duas línguas a partir dos sete anos dentro da escola indígena, né? E aí E aí E aí E aí